O Supremo Tribunal Federal começou a reconstruir o plenário e a restaurar as obras danificadas na invasão de domingo. A gente tem as imagens que são muito, muito chocantes. Equipes de limpeza, de arquitetura, conservação e restauração começaram a trabalhar logo depois da conclusão da perícia da Polícia Federal. Os profissionais coletaram digitais, materiais genéticos, pegadas e todos os itens que podem ajudar nessa investigação. Quando eu falo que as imagens são impactantes, porque, gente, esse é o plenário, e eu não sei vocês, mas é um plenário que a gente cresceu acompanhando grandes decisões. E, no fim das contas, o que a gente vê aí, a gente falava ontem muito, né, que o STF teve que fazer todas as votações virtuais porque não tem mais plenário. E a gente vê exatamente qual que é a situação nesse momento dessa sala, desse espaço tão importante e relevante para o Brasil. Esse espaço foi completamente destruído. O laudo da Polícia Federal deve sair, inclusive, em 30 dias, e essa reconstrução começou pela retirada do mobiliário danificado, por exemplo, de cacos de vidro, de lixo, e muito do que a gente viu, cadeiras, poltronas, que ficaram nessa situação que a gente está vendo ali atrás, completamente quebradas. E também, como a gente viu nas imagens, o pessoal está limpando também as vidraças que foram pichadas. A Corte quer tudo pronto para a reabertura do ano no Judiciário, que, vamos lembrar, a reabertura acontece no comecinho de fevereiro. O trabalho é tratado no âmbito do Gabinete Extraordinário, criado pela presidente do STF, a ministra Rosa Weber, e composto por representantes de diferentes áreas do tribunal. Esse grupo vai se reunir diariamente e, em paralelo, o Supremo faz o levantamento dos prejuízos todos, que, como a gente pode perceber, são muitos. A gente até viu imagens ao longo dessa semana de corredores do Supremo Tribunal Federal que não foram realmente tão impactados. O foco desses terroristas, desses criminosos, foi, como a gente pode perceber, muito nas vidraças, mas, principalmente, no plenário. Esse local, que é muito simbólico, é um local que representa muito da história do Brasil, da história do Judiciário. A gente ouviu ontem juristas, a gente ouviu ontem especialistas falando que choraram quando viram as imagens de como está o plenário do Supremo Tribunal Federal. A gente esteve aqui, ao vivo, com muitas pessoas, muitos advogados, pessoas que se chocaram com essas imagens. Inclusive, o presidente Lula, no domingo à noite, fez questão de ir à frente ali do STF, não chegou a entrar, mas viu também a cena, junto com os outros ministros, que também, domingo à noite, depois, quando a situação foi controlada com os terroristas, com os criminosos, eles foram até o local e viram como é que estava a situação, o estrago. São imagens muito, muito tristes, muito chocantes e que representam, e a gente mostra para você, para que você entenda, realmente, o nível, o que aconteceu, realmente, lá dentro, no Supremo Tribunal Federal. A que ponto chegou esse ódio por decisões tomadas pelo Supremo Tribunal Federal? O Gustavo Uribe também acompanhou tudo isso muito de perto, tem acompanhado todo esse processo de restauração do Supremo Tribunal Federal e vem comentar um pouquinho para a gente. Eu peço até, Cris, que a gente continue deixando as imagens do Supremo Tribunal Federal, enquanto o Uribe fala, até para ele conseguir detalhar para a gente qual ponto, onde que é cada parte, para que a gente entenda um pouco desse processo e do que realmente foi destruído. Uribe? Muriel, de longe, o Supremo Tribunal Federal foi o mais afetado pela depredação. Se a gente for comparar os três prédios, os três poderes, ou seja, o Congresso Nacional, o Supremo Tribunal Federal e o Palácio do Planalto, o cenário do Supremo Tribunal Federal é pior. É o único dos prédios que a gente tem essas pichações, até com erros de português, que Luiz Roberto Barroso até disse que escreveram perdeu um ané com L, ou seja, foi muito depredado. E não é por acaso. Qual foi o poder que Jair Bolsonaro mais atacou em quatro anos? O Supremo Tribunal Federal. O plenário do Senado Federal e da Câmara dos Deputados foi deteriorado, mas não nesse nível. Houve reuniões, por exemplo, para aprovação do decreto de intervenção federal no plenário do Senado Federal e da Câmara dos Deputados, porque ainda é possível, houve uma recuperação rápida e ainda é possível fazer as reuniões. No Supremo Tribunal Federal, não. É por isso que a ministra Rosa Weber colocou todas as sessões virtuais, porque não há condições. Isso vai contra o regimento interno do Supremo, porque quando há decretação por uma decisão monocrática de uma prisão, como nós vimos em relação a Anderson Torres, o ex-ministro da Justiça, o novo regimento da Suprema Corte, ele obrigava a ter sessão presencial. E não foi possível. Não há possibilidade. E o custo também deve se refletir nisso. Na Câmara dos Deputados, o custo médio de depredação é de 3 milhões de prejuízo. No Senado, 4 milhões. No Palácio do Planalto, tirando as obras de arte, se fala a mais ou menos em 5 milhões. No Supremo Tribunal Federal, a estimativa inicial é de 10 milhões. Ou seja, pode ser praticamente o dobro do que foi gasto no Palácio do Planalto. Então, cada vez mais mostra que estes terroristas bolsonaristas seguiam ordem de comando. foram estimulados por crítica após crítica em relação ao Supremo Tribunal Federal. Então, não é por acaso que o prédio do Supremo foi o mais afetado. Vamos pegar justamente sobre esse ponto aí que você falava que esses criminosos teriam sido estimulados por ordem de comando. Muito do que eles ouviram também ao longo desses últimos 4 anos, todos os ataques. Jair Bolsonaro, num 7 de setembro, a gente precisa lembrar, criticou, falou que não cumpriria decisões de Alexandre de Moraes. Alexandre de Moraes, que também foi muito, muito atacado. Também a gente pode ver que uma das portas de Alexandre de Moraes foi removida também, cadeiras. Tudo que tinha relação com o ministro foi também muito destruído e foi levado como um troféu por esses criminosos, né, Uribe? Souvenir terrível, porque não faz sentido algum você destruir e levar para casa. É mais ou menos como o retrato em preto e branco de Jair Bolsonaro, que foi arrancado do Palácio do Planalto, levado por alguns manifestantes. Ou seja, não há um sentido mínimo de civilidade. Você não tem uma possibilidade mínima de diálogo. São pessoas que já foram para uma realidade bolsonarista alternativa. Elas não têm a mesma lógica que nós temos do significado da democracia. São pessoas que não sabem o que é democracia. Então, há uma necessidade de levar essas pessoas a tomarem uma consciência nova, a começar a pensar melhor o país. Há uma informação que foi divulgada por alguns veículos, que é bastante interessante, que é em relação à vacinação. Quando muitos desses terroristas, depredadores, vândalos, a gente pode chamar assim, foram presos, o poder público os vacinou, porque muitos deles não tinham tomado vacina contra o coronavírus. Morreram mais de 600... E para serem presos, eles precisam estar vacinados no presídio, não é? Sim, porque eles são um risco para os outros detentos. Então, mais de 600 mil pessoas mortas no país e essas pessoas não se vacinaram. Então, são pessoas que entraram numa realidade paralela, que elas não entendem o que a gente entende, Muriel, como o mínimo de civilidade, que é o respeito às instituições, o respeito ao próximo e o respeito à democracia. Muitíssimo obrigada, Gustavo Uribe. A gente viu essas imagens que são muito difíceis de encarar, essas imagens que representam muito do que foi esse último domingo e a situação ainda está assim no plenário do Supremo Tribunal Federal, porque aos poucos eles tentam restaurar e é um trabalho que parece ser de formiguinha, mas, na verdade, vai ser um mutirão, um intensivão para conseguir reestabelecer tudo e voltar com o plenário do Supremo Tribunal Federal o quanto antes, até o comecinho de fevereiro, que é quando retomam-se os trabalhos do Judiciário. Uribe, fica aí que logo mais eu volto a te chamar.